A clínica odontológica para pacientes do Jardim do Sol foi interditada há um mês com a promessa de reforma que ainda não começou. Enquanto isso, as rachaduras aumentaram e o número de pacientes atendidos em outro local caiu pela metade. O problema do vazamento de água foi resolvido, mas só. As rachaduras continuam. Na verdade, algumas aumentaram ainda mais, abrindo fissuras nas paredes e outras novas apareceram. Na sala de recuperação, parte do reboco se soltou e até agora nada da reforma. Em relação a arrumar o que está precisando, segundo o assessor do prefeito, estão vendo ainda se isso pertence à Secretaria de Saúde ou à Prefeitura. Depois disso, virão aqui fazer um levantamento de custo para ver de onde sairá o recurso. A entidade tem quase 4 mil pacientes especiais e que por isso precisam de um atendimento diferenciado. A maioria, 80% de Londrina, os demais vêm da região. Para não interromper o tratamento, o consultório foi transferido temporariamente para a unidade de saúde do Campos Verdes, na Zona Norte. Uma vez por mês, a Maria José traz a filha Marcela para cuidar dos dentes. Elas moram em Mandaguari. Nós vêm no micro-ônibus de lá da prefeitura, né? E aqui é especial, muito bom. Rodrigo e a mãe moram no conjunto Mr. Thomas. Para eles, a distância aumentou. Dificuldade compensada pelo atendimento e a equipe. Tanto faz lá no Jardim do Sol como aqui, a gente vai aonde eles for. O problema é que o espaço aqui é cedido e apenas no período da tarde. Com isso, em vez de 20, estão sendo feitos em média 10 atendimentos por dia. Diante disso, a dificuldade financeira aumentou ainda mais. Os cinco funcionários estão com salários atrasados há três meses. Se a gente já vinha com dificuldade financeira, agora piorou. Nós estamos com salários dos funcionários atrasados, né? Então, assim, a gente está produzindo, na verdade, pela metade. Além da dificuldade financeira, a presidente da instituição quer voltar o quanto antes para a casa. Até porque os pacientes, eles também acostumam com o lugar, né? Então, lá está sendo novidade para todo mundo. Então, assim, aqui é a nossa casa, né? Então, nós precisamos voltar o quanto antes. Para quem quiser ajudar, a entidade tem conta no Banco do Brasil. Agência 2755, dígito 3, conta corrente 9483, dígito 8. E a Secretaria de Obras informou que a responsabilidade por essa reforma é da Secretaria de Saúde, que agora à tarde não soube informar quando começam os reparos no prédio do Centro Odontológico. E a Secretaria de Saúde, que agora à tarde não soube informar quando começam os reparos no prédio do Centro Odontológico.